Matebian ágil simu vacina doze primeiro e a lorong rua nulo, fulang mayu tinangne, ia mas lidun tacitolo. Há fuen liu ti a lorong lima, matebian hetang mora stroke, nune, família decide lori matebian bahalau tratamento e hospital nacional guido valadares. Maibé e a lorong rua nulo resignen fulang juniune, matebian hakoto is. Representante família matebian hateteng, sira desconfia, matebian mate tamba vacina. Além de ne, família sira-mos considera, medico sira-nebe atende matebian, la fuhatene claro konaba matebian na historia moras. Antes de vacina, ni a la jeta mora, cero matuir ni uan, cero foo informa-sauna. Mabe, depois se simu vacina, dia vinti, liu lorong lima, catoas comenza a sente fali, mora suru mamai, ni aing maten fali, catoas, ni aing maten. Depois, catoas fooaten en iu an sira-para bea atungu, catoas, ni aing maten, catoas, ni aing maten, catoas, ni aing maten. Catoas la sente batida, antau ni uan sira-de sira-ho de hospital. Vinti, hospital, todo hospital. Ni uan sira-fuehaten e va, doutores sira-kataak, catoas-ne, depois se simu vacina, ma, ketan mora a serne. Aguara, depois, doutores sira-komenza a lo estudo sona. Va, 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 hallo oraisis, sitis-ken, sira-perta me identifica de angiane, kista. Kista-mes, depois, va, le no faltan la leida, sir-nean fali, laos fali, iabut mutin, mutin rumma ma, kelaran fali o na. Entao, sir-nean ane, si percisa, fali, isa-halis, turus falitan, ah, halis turus falitan. Ni uan sira-la-haten e lo los, katoas-ne, mora saida, todet, ojil madrugada, katoas-ne, husi-kis. Ah, honu ne, maka, ni uan sira-a, izizi-hela, sir-la-haten e-hela, sir-ne, katoas-ne, mate, jo mora saida. Ah, ha, 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 ha A notícia na GMN pública será que é uma confirmação do seu parte médico e do Hospital Nacional Guido Valadares. Fizinha Babu, Jacinto Fuka, GMN.